Fala galera, sejam muito bem-vindos ao canal Moto Aventura RS E hoje eu vou te dar algumas dicas de como melhorar a captação de áudio pros teus vídeos Seja no motovlog, gravando com a câmera grudada no capacete Ou até mesmo num vlog, assim como eu tô fazendo agora, falando pra câmera Vou te trazer algumas opções que ou tu pode gastar pouco dinheiro Ou até mesmo reaproveitar alguma coisa que tu já tenha A captação do áudio é uma das coisas mais importantes quando tá tentando passar uma informação Pros teus inscritos ou a galera que tá assistindo teus vídeos Isso ajuda a reter o teu público e ajuda a passar até um pouco mais de seriedade Pro material que tu tá tentando passar Seja no motovlog, que tá tentando passar alguma informação Falar alguma coisa sobre o teu passeio Ou até mesmo num vídeo, dando alguma dica ou falando sobre algum assunto específico Então é muito importante que quando for gravar o vídeo Que tu te preocupe com o áudio Assim como tu te preocupa muitas vezes com a iluminação, com a qualidade da câmera O áudio também é tão importante quanto E eu vou passar aqui então algumas dicas de como eu faço pra tentar captar um áudio melhor E a primeira dica é comprar um microfone de lapela Tu pode comprar um microfone daqueles de 100, 200 reais Que vai ter uma qualidade bacana Ou tu pode fazer como eu fiz Eu comprei um microfone muito vagabundo E aí eu peguei ele Levei numa assistência técnica de eletrônica E pedi pro cara refazer o microfone Que foi refeito o cabo do microfone Pra melhorar na questão do ruído Que as vezes o cabo influencia E também na ponteira dele Pra melhorar a durabilidade E também a questão do ruído Então eu gastei ali em torno de uns 10 reais no microfone de baixa qualidade E mais uns 30, 40 reais Pra refazer ele E deixar ele com uma qualidade boa Só o que tem que fazer depois É colocar uma espuminha Pra caso tu vá fazer a motovlog A espuminha ajuda Na questão do vento Ela dá uma quebrada no vento Ele não capta tanto o vento Então essa foi uma opção aí De em torno de uns 50, 60 reais Que eu tive Pra questão do microfone E aí vai uma opção Pra quem não tem uma câmera Que tenha a entrada do microfone Por exemplo A GoPro tem entrada pra microfone Outras câmeras assim como a que eu uso Que é uma Eken Ela não tem entrada pra microfone O que que eu tive como solução? Eu peguei esse microfone de lapela Que eu refiz ele E eu faço a captação do áudio Toda com o meu celular Eu ponho o celular pra gravar Coloco ele no bolso Com o microfone de lapela conectado nele Põe o microfone de lapela fixado no capacete E assim eu consigo captar o áudio E aí nós temos duas questões O microfone Ele sendo um pouco de qualidade Ajuda na captação do áudio Mas principalmente também O receptor do celular Geralmente o celular tem um sensor de áudio bom Que tem a captação de sensibilidade e tal Ele consegue captar o áudio Com uma qualidade muito boa Então aí tu junta o microfone de lapela Com a captação de áudio do celular E tu consegue extrair um áudio muito bom Pros teus vídeos E aí o que que tu faz depois? Só vai ter o trabalho de sincronizar Esse áudio do celular Com o áudio da câmera Que tu pode fazer batendo uma palma Tu pode fazer fazendo uma contagem E depois tu acha ali A onda de áudio sincroniza Na edição do vídeo, né? Ou até mesmo uma técnica que eu uso Que é abrir e fechar a viseira Umas três vezes Que isso gera um ruído bem grande Na câmera e também No microfone de lapela E aí tu consegue fazer com que fique tudo certinho No tempo certo E a captação do áudio fica Numa qualidade muito boa Mas aí então tu não conseguiu Comprar um microfone de lapela Enfim, ele não chegou ainda Tu quer gravar um vídeo Como é que tu pode fazer? Tanto pro vlog Quanto pro motovlog Tu pode usar também o celular E utilizar um fone Aqueles fones que vem com o celular Ou algum fone que tu tenha Que ele tenha microfone Tu arranja uma forma de fixar ele no capacete No caso do motovlog Nem que seja tu enrola um tecido nele Pra melhorar na questão do vento, né? Ou uma espuminha mesmo Fixar ele no capacete E da mesma forma que tu faria Com o microfone de lapela Tu faz com esse fone Que tem o microfone Conectando no celular E usando o celular Pra captar o teu áudio Essa também é uma boa opção Porque geralmente Esses microfones Que vem acoplado nos fones Eles são de boa qualidade Tu dando uma isolada nele Só pra melhorar a questão do vento Já deixa um áudio De ótima qualidade Pro teu motovlog Ou até mesmo pro teu vlog E essa opção que eu vou dar agora Seria uma forma Que eu indicaria mais Pra vlog E é como eu faço A captação dos meus áudios É tu pegar um segundo celular Caso tu grave com o teu celular Ou se tu grava com uma câmera É até melhor Porque daí tu pega o teu celular E usa o teu celular Como gravador de voz É uma ótima opção Porque novamente A captação de áudio Dos microfones de celular Geralmente são boas Devido ao microfone E também ao software Ele ajuda A regular bem a sensibilidade Ele tem uma captação muito boa Ele faz com que a qualidade Do áudio fique muito boa E a última opção A última dica Que eu daria Seria comprar um gravador de voz Tu compra um gravador de voz Daqueles de uns 200 reais Que tem da Sony Da Philips Que tem um sensor de áudio bom E aí tu utiliza Da mesma forma Que tu utilizaria pelo celular Ou tu capta direto Pelo microfone Que tem acoplado no aparelho Ou conectando O microfone de lapela Isso te daria também Uma boa qualidade A única dica Que eu daria Na hora de comprar Um gravador de voz É evitar aqueles gravadores Muito baratos Aqueles gravadores Meio xingling Ali De 80 A 100 reais Eu já experimentei Eu comprei um gravador de voz Desses Eles não tem um sensor de áudio Ou seja Ou ele pega uma captação Muito alta Ou muito baixa E isso faz com que Tu tenha ou um som estourado Ou um som que tu não consiga escutar Fazendo com que O áudio do teu vídeo Fique muito ruim Eu tentei Eu comprei um gravador de voz Desses baratos Não deu certo Eu só gastei dinheiro Então na questão Do gravador de voz A dica seria a mesma Compra um de qualidade De 200, 300 reais Aqueles Philips Um Sony Que sejam bons Dá uma olhada Em alguns reviews Para ver se tem gente usando Como é que as pessoas usam E isso vai te ajudar Também a captar Uma qualidade de áudio Boa para os teus vídeos Beleza Então as dicas de áudio Foram essas É muito importante Tu captar um áudio De qualidade Se preocupar Com o áudio Dos teus vídeos Que isso ajuda A reter o teu público Ajuda a tornar O teu conteúdo Mais interessante E de melhor qualidade Então se esse vídeo Te ajudou de alguma forma Eu peço Que tu deixe um gostei Se esse vídeo Não te ajudou E tu não gostou Do material Quiser deixar um dislike Tudo bem Só deixa um feedback Nos comentários De como eu poderia Melhorar a qualidade Dos vídeos Beleza Então é isso Dá uma olhada também Nas playlists E se ainda não for inscrito No canal Se inscreve no canal Para receber mais conteúdo Como esse E até o próximo vídeo Valeu Fui Tchau Tchau Tchau